Mestre Flávio Bering, uma honra falar com você aqui para o site MMA Debate de Belo Horizonte. Você que é uma das pessoas mais importantes da história do jiu-jitsu no mundo, um grande mestre, um faixa vermelha. Gostaria que você falasse para a gente como começou o seu envolvimento com o jiu-jitsu, em que ano foi mais ou menos, como é que você ficou sabendo dessa arte marcial, e como foi o seu primeiro contato diretamente com a arte suave. Alô, boa noite. Boa noite aqui. Eu estou em South Lake City, nos Estados Unidos, no estado de Utah. Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que a questão de título é o que menos me toca. Título de grande mestre, mestre, o que seja. O que vale é o conteúdo, certamente. Ora, por outro lado, também essa honraria toda, eu tenho algum mérito, sem dúvida alguma, mas eu acredito que essas honrarias são muito do coração das pessoas. Agora, a pergunta que você me fez diz respeito ao início do meu envolvimento com o jiu-jitsu. O primeiro contato que eu tive com o jiu-jitsu foi, para mim, na época, meio de interrogações. Primeiro, meu pai era amigo do Hélio e do Carlos Grace, os grandes mestres e os fundadores desse jiu-jitsu Grace que nós conhecemos. E eu tinha problemas graves de saúde, com asma e dificuldade de respirar, isso constantemente, e até de fazer qualquer atividade esportiva. Meu pai já havia tentado várias coisas, eu estou falando isso na década de 40. Portanto, os recursos eram muito inferiores ao que existe hoje em dia. Então, meu pai decidiu um dia, conversando com o grande mestre Hélio Grace, decidiu um dia levar-me na casa dele. E foi o primeiro contato que eu tive. Eu não sabia do que se tratava, não tinha conhecimento de quem era Hélio Grace, muito menos do que era o jiu-jitsu. Pouco conhecido na época, muito restrito, principalmente no Brasil inteiro, mas no Rio de Janeiro, havia certamente algum conhecimento pelas façanhas da família, principalmente do grande mestre Hélio Grace, com lutas realizadas contra lutadores mais fortes. Então, mas o meu conhecimento era zero, dele, conhecimento das façanhas dele. Então, o primeiro contato que eu tive foi aquele, na casa dele, um pequeno quarto, que era forrado com o que hoje nós temos com o tatame, que na época, eu acredito até, pelo que eu me lembre, parecia colchão com uma lona por cima e colchões na parede, para que você não esbarasse na parede, enfim, mas era uma área muito pequena. Aquilo me causou de impacto uma restrição enorme, porque a respiração começou a ficar ofegante, mas o Hélio, com muita habilidade, me disse, olha, coloque a mão no meu kimono aqui e você vai passar a sua perna em volta da minha e tal. E disse, agora faça um gesto para frente e eu o derrubei. O fato dele ter caído, aquilo para mim impressionou muito, porque ele era uma diferença enorme de tamanho. Eu, uma criança de 10 anos de idade, fiquei muito impressionado com aquilo. E ele, então, propôs que eu fizesse regularmente aulas particulares com ele na casa dele. Foi assim o meu início e o meu primeiro contato com o jiu-jitsu. Mestre, conta um pouco para a gente do dia que você ganhou a sua faixa preta. Na sua época, se eu não me engano, não existia toda a cerimônia que tem hoje de condecoração, de faixas, enfim. Você, na época, o mestre, no seu caso, o grande mestre Hélio Gray, se olhava, achava que o aluno já era nível preta para ele. Ele ia lá e colocava essa faixa no aluno. Conta um pouco para a gente como é que foi o dia que você recebeu das mãos do grande mestre Hélio a faixa preta. Se eu não me engano, você tinha 17 anos, não é mesmo, professor? O que ocorria na época, isso na década de 50, quando foi instalada a Academia Grace, no Rio de Janeiro, a grande Academia Grace. A academia que fez nome, a academia que tinha vários instrutores. E naquela época, realmente, havia uma faixa branca, que era todo mundo. Havia a faixa azul clara, que era para os monitores, instrutores. E havia uma faixa azul escura, que eram os professores e os campeões. Bom, então esse era o quadro que nós tínhamos. E, naturalmente, era uma decisão do grande mestre em graduar ou não graduar, considerar a pessoa em condição de... Então, eu, na verdade, durante muito tempo, desde o início da minha atividade nessa academia, em 1951, quando o grande mestre Hélio Grace me apresentou, aquele que viria a ser o meu professor, o João Alberto Barreto, o grande mestre João Alberto Barreto, que era uma pessoa com uma diferença de idade de cerca de 3 anos. Como eu tinha 13, ele tinha 16, então, era uma identidade e uma identificação muito grande. E, para isso, ficava muito mais simples o diálogo e tudo mais. E eu me recordo vagamente, mas eu me recordo de alguns detalhes, principalmente daquele em que o grande mestre Hélio Grace pediu, me apresentando ao João Alberto, e disse, olha, eu quero que você o prepare para ser um bom professor da academia. E um campeão. E o João Alberto, então, o assumiu e passou a cuidar de mim, me orientar, me guiar. Ele realmente sempre foi um grande profissional, mesmo jovem naquela época, já era um instrutor de alto nível. E foi muito simples e muito fácil. E foi quando eu realmente tive a minha adesão definitiva ao jiu-jitsu, de passar mais tempo dedicado ao jiu-jitsu. Eu ia todos os dias para a academia em contato com o João Alberto e no aprendizado. Eu, estando muito próximo dele, eu o acompanhei, acompanhava, inclusive, em outras aulas. Como a aula, naquela época, era uma aula individual de meia hora, eu terminava a minha aula, eu ficava e acompanhava o João Alberto nas aulas que ele dava. E fui aprendendo, aprendendo a técnica de ensinar, aprendendo as técnicas de base, que eram o currículo da academia. E o meu progresso foi rápido e, ao chegar aos 17 anos, numa ausência do João Alberto por uma lesão grave que ele teve no joelho, numa luta, ele teve que fazer uma cirurgia, uma cirurgia de ligamentos, que era uma cirurgia demorada na época, não só a demora da cirurgia, mas também a recuperação. O João Alberto teve que se ausentar da academia e, por sugestão dele, o grande mestre Helio Gracie me colocou substituindo ou com uma boa parte dos seus alunos, dando aula. Para isso, eu passei a ser um instrutor. Por esta razão, passei a ser um instrutor com uma faixa azul clara. Há pouco tempo mais tarde, foi curioso, porque umas fotografias que o Helio precisava ter na academia, era necessário ter a sequência de fotografias do currículo básico de autodefesa da academia. Então, o Helio pediu ao meu pai que fizesse essas fotografias. Meu pai gostava muito de fotografia, tinha facilidade para, inclusive, fazer... Meu pai era jornalista e tudo mais. Então, nós fomos para Teresópolis, que era um quartel-general da família na Serra, e nós passamos todo o programa de autodefesa e meu pai fotografando. Neste dia, ao terminar tudo, as fotografias que estão aí, hoje, publicadas em vários lugares, publicadas até no livro do próprio grande mestre Helio Grace, a função de fotografias em preto e branco, essas fotografias passaram a fazer parte de cada sala de aula que havia na academia. Havia as fotografias colocadas em ordem, de maneira que todos os instrutores e professores poderiam acompanhar e ficaria muito mais fácil a orientação das aulas de autodefesa. Bom, o que ocorreu é que, nesse dia, para surpresa minha, o grande mestre Helio pegou uma faixa que ele estava na cintura, uma faixa preta, mas não era bem, nem bem era uma faixa, mas, enfim, era uma faixa preta que ele estava na cintura, quando nós fizemos as fotografias, e botou na minha cintura e disse, olha, você é um grande instrutor, tem feito um bom trabalho e tudo mais, mas aquilo não era uma graduação, na realidade era simplesmente uma homenagem que ele fazia pelo bom trabalho e, consequentemente, também uma questão de ser simpático no momento em que o meu pai lá estava, com a minha família, minha mãe, meu irmão, e, enfim, foi um momento interessante. Mas a graduação, efetivamente, não como faixa preta, mas como faixa azul clara, foi aos 17 anos, em substituição ao mestre João Alberto Barreto, que se ausentava. Então, esse foi o ponto. A faixa preta, na verdade, ela só começou a ser utilizada pelos praticantes da Academia Grace, lá pelo início dos anos 60, porque quando começa a cada um a criar a sua própria escola fora da base, que era a Academia Grace, a faixa preta passou a ser a faixa que demonstrava a graduação. E eram professores formados pelo grande mestre Helio Grace, na Academia Grace, e eles tinham, certamente, a autorização para usar, inclusive eu também passei a fazer parte disso. Mestre, você que é considerado por muitos, talvez o maior faixa preta que o grande mestre Helio Grace teve, conta um pouco para a gente, você conheceu ele também como mestre, como amigo, como homem, conta um pouco para a gente alguma característica do mestre, que o pessoal da atualidade, o pessoal mais jovem, não teve a chance de conhecer, fala um pouco para a gente como é que era a característica dele, se ele era um pouco mais severo, mais rígido, e também você teve a honra também de ter conhecido o grande mestre Carlos. Você chegou a ter alguma aula de jiu-jitsu com o mestre Carlos, ou o Carlos realmente, naquela época, já era uma pessoa que estava dedicada totalmente à dieta Grace? e também fala um pouco para a gente da diferença dos dois, né? O pessoal tem que o Helio era um pouco mais enérgico, mais generalzão, e o Carlos já era uma pessoa mais calma, enfim. Conta um pouco para a gente a diferença dos dois nesse aspecto também. Bom, em primeiro lugar, não sou e não fui considerado pelo grande mestre Helio Grace, o expoente era dentro do conjunto, tinha alguma expressão, porque fazia um trabalho competente, mas, assim, principalmente na qualidade de professor. Mas não, sabe, nenhum expoente, nunca fui expoente, existem outras pessoas com muito mais expressão, dá exemplo do próprio grande mestre João Alberto Barreto, Carlos Grace, enfim, os nomes de expressão realmente, e que representaram, dentro da história de jiu-jitsu, esse título e essa colocação de expoentes. Agora, por outro lado, a pergunta feita de respeito à minha relação com o grande mestre Helio Grace. A minha relação, desde o início, foi uma relação, assim, quase como um tio, né? Chamava-se de tio Helio. Era como tio, porque, na verdade, desde o primeiro encontro, os anos que se passaram, e depois, quando eu passei a ser aluno do grande mestre João Alberto Barreto, continuava essa relação, e ele tinha sempre uma atenção muito especial, isso era geral. Todos os instrutores da academia eram muito, 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 como que se diz, muito bem orientados por ele, independente de quem fosse. Mas a minha relação com ele era uma relação nessa ordem. de tio, havia muito pouca formalidade na relação, mas era uma pessoa extremamente exigente. Quer dizer, não era uma coisa, assim, de você simplesmente fazer, você tinha que ter demonstrado sua capacidade de fazer, e ele era muito exigente nesse ponto. Quanto a este grau de... e a minha relação com ele foi assim toda a vida, sabe? Até muito próximo dos últimos dias, quando eu estive em contato com ele, no sítio dele, no estado do Rio de Janeiro, e ele me recebeu com muito carinho, como sempre, sabe? Com um abraço, um beijo e tal. É uma coisa muito calorosa, muito... dessa relação de toda uma vida. Então, a minha relação sempre foi muito, muito coloquial. Agora, era realmente uma pessoa extremamente exigente, exigente e rígida. Quer dizer, não abria mão das exigências básicas que ele tinha no que tange à disciplina, no que tange à parte de capacidade, principalmente na capacidade de professor. Quer dizer, você, para ser um professor na academia, tinha que ter competência, lastro e capacidade pedagógica para fazer um bom trabalho. Isso era uma exigência que ele sempre tinha e fazia. Ora, outras eram essa parte disciplinar. Porque imagina, sabe? Eram todos jovens e outros... Eram um grupo de instrutores e professores muito jovens e que, se não houvesse disciplina e controle, realmente seria muito difícil levando-se em conta a responsabilidade que havia daquela academia com o número incrível de participantes e de alunos que frequentavam a academia todos os dias, desde crianças até adultos e personalidades. Então, era preciso que tenha muita disciplina e muita orientação. Então, a rigidez dele era muito nessa base. Mas sempre foi uma pessoa que, para mim, sempre demonstrou um coração enorme. Agora, uma capacidade de ensinar é uma coisa extraordinária. Era uma pessoa que botava a mão de primeiro em qualquer pessoa e a pessoa sabia praticar aquilo que ele ensinava de imediato. Quer dizer, isso era uma coisa muito especial. E uma pessoa que tinha uma visão, sabe, como psicólogo, era extraordinária. Quer dizer, ele conseguia avaliar não só a capacidade do indivíduo, mas também as suas necessidades. Então, isso era uma coisa que demonstrava que era... Sabe, encontrei muito poucas vezes na minha vida, dentro do jiu-jitsu, diante que tivesse essa capacidade. Quanto ao grande mestre Carlos Grace, eu não cheguei a ter aula com ele, mas cheguei a ter treino com ele. Eu não treino aula. Ele me chamou algumas vezes na academia, botava o kimono e me chamava, particularmente, numa das salas, para que a gente treinasse. E ele me fazendo correções e tudo mais. Era impressionante, porque eu já era taludo, grande e tal, e o Carlos era franzino. Então, a gente, às vezes, sabe, ficava meio sem jeito de treinar, mas a sua habilidade era extraordinária. Então, logo, logo, eu me vi ali envolvido com a habilidade que ele tinha. Da mesma forma como o grande mestre era o Grace. Era a mesma coisa. Ele, várias vezes, chamava para treinar, ia treinar. E era uma, sabe, era um passeio, era um trabalho, assim, extraordinário, pela habilidade que ele tinha, sabe, e a percepção que ele tinha do que era possível fazer. Então, com o grande mestre Carlos Grace, a minha relação não era tão próxima quanto do grande mestre Helio Grace, mas era uma pessoa que sempre gostava de aconselhar, muitas vezes, sabe, e vinha, se aproximava e fazia perguntas de ordem pessoal para saber se eu estava bem encaminhado, se as coisas estavam bem, se a alimentação estava boa. Então, era uma pessoa muito presente nesse sentido e, no fundo, era uma pessoa muito doce, muito agradável, muito simpática. E não havia essa distinção tão marcante. O grande mestre Helio Grace era a pessoa que tinha que botar a disciplina. O grande mestre Carlos Grace era uma pessoa mais, também era uma pessoa que exigia, mas em outra escala, até porque a sua presença não era uma presença constante e cotidiana como era a do grande mestre Helio Grace. Mas eram pessoas extraordinárias e que fizeram muito bem na minha vida, na sua orientação, na forma de me conduzir, tendo em vista, principalmente, o início da minha atividade dentro do jiu-jitsu, com todas as limitações que eu tinha, não só de ordem física, mas de ordem emocional também, porque fazia parte do meu medo o fato de eu ter constantes crises e que não sabia se eu iria aguentar fazer alguma coisa. Aos 14 anos eu estava curado dessa asma, sem dúvida alguma eu posso dar graças ao meu envolvimento com jiu-jitsu e à minha prática diária. Então essas duas personalidades foram absolutamente extraordinárias e me ajudaram muito e me orientaram muito. Mestre, conta para a gente uma passagem que eu li a respeito do senhor, que quando você estudava num colégio, você tinha mais de 13 anos, algumas pessoas faziam bullying com você e você em nenhum momento reagia e mal sabiam eles que você já era um grande praticante de jiu-jitsu. Até que em uma ocasião o mestre Hélio foi nessa escola e disse para todo mundo que você não reagia, porque ele tinha ensinado você a não reagir. Conta um pouco para a gente desse dia e mostrando um pouco também da grande filosofia do mestre Hélio Gracie. Olha, sem dúvida, marcante, muito marcante isso. Porque o fato de eu sofrer bullying na escola era consequência de um fato que havia ocorrido dentro da própria escola de um colega um pouco mais velho do que eu e que havia me batido um tapa no rosto. E eu tremi, porque mesmo estando praticando jiu-jitsu naquela época, ainda dentro, eu tinha 13 anos, ainda dentro de mim havia muito receio do confronto físico. Eu ainda não tinha, quer dizer, dentro da academia se fazia alguns treinos, mas como era tudo orientado e dirigido por um professor, então havia, se você tivesse algum problema, e havia o recurso de bater para desistir. Então, eu continuava tendo o mesmo receio numa escala provavelmente um pouco inferior do passado, mas já com o mesmo receio, meio do confronto físico. Então, eu sou, foi um colega, eu não sei se posso chamar de colega, porque o tipo de agressão foi brutal, quer dizer, um tapa no rosto, na presença de todos, maior e mais velho, uma pessoa que eu tinha uma consideração. Então, aquilo ali causou um estrago, um estrago do seu ponto de vista moral e psicológico. Eu comecei a ter dificuldades, não queria mais ir para a escola, não me alimentava, eu estava realmente traumatizado, e aquilo causou um estresse psíquico muito grande, que meu pai, então, apelou para o Hélio Greci mais uma vez. Então, o Hélio Greci foi à escola, num dia, na saída da escola, todos os alunos saindo, e o Hélio Greci era uma grande personalidade, personalidade essa que era reconhecida imediatamente, todo mundo dizendo, o Hélio Greci está aí, o Hélio Greci está aí. E, como eu tinha ficado marginalizado, principalmente na minha sala, com os meus colegas, eu tinha ficado marginalizado, ninguém queria falar comigo, ninguém queria se dirigir a mim, e a presença do mestre Hélio Greci, de repente, ele começou a perguntar por mim, onde estava o Flávio Greci, onde estava o Flávio Greci, e as pessoas começaram a vir, inclusive aqueles alunos que não falavam comigo, os meus colegas não falavam comigo, e vieram falar comigo, e disseram, o Hélio Greci está aí te procurando, e eu achei aquela ali, eu tomei um susto. Aí, quando eu cheguei do lado de fora, ainda não do lado de fora da escola, mas dentro do pátio da escola, lá estava o Hélio Greci cercado, os alunos de todo lado, e ele havia dito para os alunos, o pessoal comentou a questão dessa covardia do Flávio Bé, ele disse, não, eu não autorizo a nenhum instrutor da minha academia, foi assim que ele disse, um instrutor da minha academia que revide uma agressão, a coisa é muito mais profunda, porque com a capacidade que ele tem, ele poderia destruir o outro. Então, aí, quando ele me encontrou, me viu, me abraçou, disse, vem comigo, me botou dentro do carro, que estava estacionado na porta da escola, e disse a mim, olha, vou te deixar em casa, você vai almoçar, e em seguida você vai para a academia, era a grande academia que havia sido, acabado de ser inaugurada, e que ele me disse, você vai para lá, e você vai me procurar, assim que você chega lá. Então, almoça e vai para lá. E assim foi o primeiro passo, foi quando, neste mesmo dia, quando eu fui para lá, para a academia, que ele me apresentou ao João Alberto Barreto, e disse, olha, cuide dele, eu quero um bom futuro para esse menino, não só como professor da academia, mas como campeão também. Mestre, mais ou menos ali no final dos anos 40, nos anos 50, era uma época de ouro, na academia Grace, pessoas como o recém falecido mestre Helio Vigio, o mestre Carson Grace, o próprio João Alberto Barreto, você e outros grandes nomes praticavam o jiu-jitsu na mesma academia. Conta para a gente como é que eram os treinos, como é que era a rotina, enfim, e o que cada um passava para o outro, que realmente devia ser muito interessante, ver aquele monte de gente muito talentosa. Ali foi talvez a primeira grande geração, que a gente pode dizer assim, de adeptos do jiu-jitsu Grace. correto? Esse fato ocorreu no início da década de 50, quando da inauguração da grande academia Grace no centro da cidade, no Rio de Janeiro. Era um ninho e cobras, na verdade, o que havia de melhor no jiu-jitsu estava lá. E assim foi durante toda uma década, até um pouco adiante, depois na década de 60. Mas era um convívio extraordinário, quer dizer, era uma família, havia uma certa, uma certa pequena, mas não assim, tão, 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 tosa, mas havia uma certa rivalidade entre os professores com alunos, isto é, olha, meu aluno, quero botar o meu aluno contra o seu melhor aluno, aquela coisa, porque sempre houve isto, isso aí faz parte da história, faz parte da história das artes marciais, faz parte da história dos jiu-jitsu, certamente. Então, imagina você conviver sob o mesmo teto com personalidades como o Carlson Grace, João Alberto Barreto, Hélio Vídeo, você citou os nomes, Armando Viedra, eram realmente grandes figuras, Hélio Grace, mas tudo isso debaixo do mesmo teto, com aulas diárias e todos, enfim, então, havia sem dúvida algum momento de treinamento, momentos de confraternização, momentos em que se discutia alguma coisa, mas era tudo sempre muito bem orientado para que houvesse uma disciplina nessa pequena rivalidade que vai se formando e que acabou mais tarde voltando a se intensificar quando as academias começaram a haver academias fundadas por essas personalidades. Quer dizer, eu não fiz academia, eu saí da Academia Grace num período, já no final da década de 50, início da década de 60, e fui para a associação com o senhor animou-se no Rio, porque meu pai era presidente da associação, então eu fui para lá para dar aula para um grupo de amigos. e depois, em seguida, o João Alberto Arreto saiu da academia para fundar a sua própria escola e eu fui ficar com ele, porque foi a minha relação com ele, é uma relação mais de qualquer outra coisa, como um irmão, um grande amigo, uma pessoa que eu admiro e tenho muita satisfação de poder tê-lo como amigo. Então, isso foi toda a vida, eu estou falando hoje, não sei quantos anos depois, enfim, mas eu com 13, ele com 16, foi quando começou essa amizade. Então, conviver naquela academia, com aquele grupo de pessoas, naquela dimensão, com esse grupo de pessoas, havendo, inclusive, essas pessoas que participavam de desafios, e as pessoas que vinham à academia para fazer desafios, isso era um negócio extraordinário, quer dizer, foi uma época, como citado, foi uma época de ouro, porque tudo acontecia debaixo do mesmo teto. Além do mais, as pessoas que eram agregadas à equipe de lutadores, permanentemente, por o grande mestre Carlos Greci e o grande mestre Hélio Greci, eram pessoas que tinham a sensibilidade de descobrir talentos e vinham, traziam para a academia para que eles começassem a treinar para se transformar em lutadores e representantes da academia. Então, imagina isso tudo acontecendo debaixo do mesmo teto, o mesmo endereço. Isso é fato extraordinário e pouca, acredito que isso nunca mais aconteceria, nunca mais aconteceu, porque não há mais, hoje está tão diluído que não haveria mais essa possibilidade. Mas, enfim, foi daí que nasceu verdadeiramente tudo aquilo que hoje se vê no mundo inteiro, porque daquele grupo e outros que foram se formando logo depois é que nasceu essa expansão mundial. sempre uma pergunta polêmica, com certeza não vai ser fácil para o senhor responder, mas muita gente até da família Grace divide um pouco as opiniões. Você que viu os dois em ação, para você, quem foi o melhor dentro do jiu-jitsu? O Hollis Grace ou o Rickson? Eu não acredito que haja uma polêmica em relação a isso, não. O pessoal gosta de estimular isso, porque gosta de provocar e de saber opiniões. Na verdade, é o seguinte, cada um com a sua característica e prevaleceu que todos os dois eram muito bons e eram extraordinariamente bons e o Rickson continua até hoje. É um extraordinário técnico, professor e uma pessoa altamente especializada e muito inteligente, muito inteligente. O Hollis sempre foi um atleta e onde ele botava as mãos ele fazia sucesso. Então, não é uma questão, não dá para comparar, isso é importante dizer, não dá para comparar, porque, inclusive, o Hollis já era mais maduro quando o Rickson, jovem ainda, bem garoto, começou a se aperfeiçoar como lutador. Então, essa comparação não é cabível, ela é cabível sim de dizer que ambos foram, o Rickson continua sendo, mas o Hollis era extraordinário nas suas características e com a sua visão como combatente, como competidor. Ele tinha uma coisa muito interessante porque era o seu físico lhe permitia realizar certas coisas em diversas artes onde ele praticava. e com isso ele se destacava muito, mas era uma época, veja bem, falando de Carlson, depois de falar de Hollis, depois de falar de Rickson, são épocas, são épocas e dentro da época cada um teve e terá sempre, assim será por toda a vida, mas não há comparações, não há por que se comparar, nós temos que deixar isso muito claro, eu deixo isso muito claro, essa é a minha opinião, não vou comparar, nunca porque não cabe a comparação de dois e duas pessoas extraordinárias que sempre tiveram uma contribuição enorme para demonstrar que a objetividade que o jiu-jitsu precisa ter, aquilo que principalmente nós estamos vendo deformado nos dias de hoje. É, se você que viu grandes desafios da época do do Vale Tudo, né, como heróis do ringue, aquele desafio de 84, as lutas do Hélio Gracie com Kimura, com Kato, tudo que você viu, depois o UFC, depois o Pride, enfim, se a gente juntar tudo que você viu da época do Vale Tudo, passando pelo MMA, se a gente pudesse apontar aí os cinco principais nomes na sua visão, quais que seriam? Certamente, você não pode ignorar, não se pode deixar de mencionar o que o grande mestre Hélio Gracie realizou a sua capacidade como pessoa, como personalidade e como lutador, os grandes combates que ele realizou, então isso é que dava o alicerce para depois as gerações seguintes começarem a ter presença marcante, como foi o caso do Carlson Gracie, do João Alberto Barreto, Hélio Vígio, Armando Vígio, eram pessoas que participaram de uma determinada etapa, a questão do herói do ringue, foi um trabalho, o João Alberto participou intensivamente de todos os combates e ganhava tudo por finalização sem bater, então isso mostrava que o jiu-jitsu, a sua capacidade do jiu-jitsu de vencer o combate é extraordinária, então eu sempre preferia o vale-tudo, sempre achei que o vale-tudo é arte pura e com muito menos intensidade de machucar, mas objetivamente de finalizar, então nomes que vieram no processo que o Royce Grace fez, foi extraordinário, trazendo os benefícios que trouxe, que a grande explosão, sem dúvida alguma, eu acompanhei isso no mundo inteiro, a grande explosão do jiu-jitsu a partir de 94 foi exatamente pelo trabalho que foi realizado pela presença do Royce fazendo as lutas que fez contra os adversários que foram apresentados e tendo conclusões fantásticas, então isso deu um grande impulso ao jiu-jitsu no mundo inteiro e sem dúvida alguma depois o trabalho que vem sendo realizado hoje em dia, hoje não pode ser mais falar que é um representante de A ou B durante a boa parte da história havia uns representantes de artes diferenciadas, hoje em dia você não pode falar disso, pode dizer que a pessoa é mais, tem seu alicerce numa determinada arte, mas ele tem que ser um lutador de artes marciais mistas de maneira que ele possa corresponder ao que é feito hoje em dia o estilo de luta que é praticado hoje em dia nos autógonos do mundo. Então, os grandes nomes da verdade são aqueles que marcaram a história e que fizeram um alicerce para o que tem hoje em dia. E também não se pode deixar de mencionar aquilo que foi realizado durante muitos anos no Japão, que foi um trabalho fantástico com os lutadores todos que estiveram lá. Estou citando principalmente os brasileiros que fizeram um nome extraordinário que fizeram um trabalho de alta performance. E posso citar aqui no caso o Rickson que é grandes espetáculos. Espetáculos por causa da sua competência técnica. Então, eu acho que a história se faz em torno disso que eu citei. também não podemos deixar de mencionar na década de 50 os lutadores bravos lutadores da capoeira que eram também pessoas que contribuíram muito porque não por vitórias não com vitórias mas com performance e mostrando exigindo dos lutadores de jiu-jitsu uma capacitação extraordinária para poder superar o que eles eram capazes de realizar. Depois, nas décadas subsequentes você tem toda a participação da luta livre com também lutadores extraordinários que fizeram marcas e fizeram história e que ajudaram muito a formação de toda essa geração que veio para os dias de hoje. Mestre, você foi amigo pessoal do grande mestre Carson e também amigo até hoje do grande mestre João Alberto Barreto. Conta um pouco para a gente como eram os treinos dos dois e um pouco algum treino alguma situação que você vivenciou com os dois que você se recorda até hoje. É verdade essa questão da amizade o Carson Grace não tinha uma amizade na época da academia dele sem dúvida nós éramos muito próximos depois da academia mantive uma relação com ele principalmente e principalmente de respeito ao grande professor e o grande técnico que ele sempre foi nossos encontros eram sempre muito saudáveis e amistosos porque sempre houve uma admiração muito grande da minha parte por ele. O grande homem é João Alberto é meu amigo até hoje é meu irmão uma pessoa que eu tenho profundo respeito admiração e carinho e agora os dois nunca tiveram nenhuma rivalidade isso é interessante a despeito do fato de muitas vezes fazerem treinos para que objetivavam estimulá-los a maior melhor performance na assinada principalmente no que diz respeito aos valetudes que os dois participavam na época então eu presenciei muitas vezes esse treinamento era um negócio fantástico de ver a capacidade eram dois admiráveis lutadores e que faziam dentro da sua característica um trabalho extraordinário agora algumas vezes o grande mestre queria apertar um pouco mais esforçar um pouco mais o treinamento de um ou de outro então colocava um pouco de pilha nos treinos assistia alguns e garanto a você que eram extraordinários era um negócio assim admirável de boca aberta e queixo caído porque o que se passava ali se não foi relatado eu guardo para mim porque é uma memória fantástica de duas grandes figuras e talvez uma das figuras mais importantes depois dos grandes mestres Carlos e Hélio duas figuras mais importantes que formaram essa história do jiu-jitsu que nós temos hoje em dia Mestre você que acompanhou toda a história do jiu-jitsu no Brasil desde ser aluno do mestre o grande mestre Hélio Grace convivência com o mestre Carlos também as aulas que você teve com o grande mestre João Alberto enfim viu toda aquela geração da família Grace Carlos ou Carson depois o saudoso Hollis Grace enfim se você colocar ali de todo mundo dos Graces que você viu Hazen Grace enfim Hillion todo mundo que você viu de perto dentro da sua visão se você pudesse apontar quais os cinco Graces com o melhor jiu-jitsu que você viu olha eu não quero fugir da sua da sua questão da pergunta colocada mas eu jamais faria esse tipo de análise porque cada um com a sua característica cada um com a sua capacitação e cada um com a sua a sua a sua época houve uma época extraordinária do Carson Grace essa era o Carson Grace e depois a época extraordinária do Hollis Grace a época dele e assim foi assim vai pelo tempo Rickson e tudo mais e todas as pessoas e todos os Graces que eu tive a oportunidade de acompanhar e de presenciar a evolução e no que diz respeito principalmente como qualidade de lutador e combatente então todos eles têm méritos e todos eles têm suas características e efetivamente é a questão eu nunca faço comparações porque a comparação deforma e deforma principalmente a minha forma de enxergar eu admiro a maneira como cada um é e da forma que é cada um no seu tempo cada um na sua época cada um com a sua característica e aquilo que havia em termos comportamentais da época quer dizer na época na década de 50 muita coisa que acontecia tinha promovia dentro de cada um dos 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 guerreiros um tipo de comportamento um tipo de atitude e assim foi ao passar das décadas e isso também faz parte de um processo de ajustes e reavaliação do que diz respeito a parte da autodefesa o comportamento da década de 50 não é o mesmo do comportamento da década atual então esses comportamentos fazem com que a gente tenha que adaptar-se técnica e emocionalmente para saber como conviver e como coexistir com isso então isso com as épocas transformam assim como o comportamento das pessoas e as atitudes que são dadas em consequência disso em geral todos aqueles que eu conheci e vi de perto tinham suas seus valores valores esses que não podem ser absolutamente comparados com qualquer outro além de toda sua importância dentro do jiu-jitsu você nos brindou com duas das maiores lendas também do jiu-jitsu que são os seus filhos o Silvio Bering e o saudoso Marcelo Bering principalmente o Marcelo em termos de competição foi um dos maiores nomes da história do jiu-jitsu principalmente nos anos 80 conta um pouco pra gente o pessoal que só escutou falar sobre o grande Marcelo conta um pouco pra gente sobre a pessoa dele a gente sabe que ele era muito carismático dizem ser uma pessoa extremamente generosa também conta um pouco pra gente de como você levou os dois pro jiu-jitsu como eles começaram a se destacar enfim e um pouco da característica do Marcelo pro pessoal que não conhece bem mas que tem grandes histórias sobre a parte técnica dele que era brilhante pra muitos foi o melhor faixa preta do mestre Rickson e também a pessoa dele o primeiro fato é quando eu os levei pra começar a praticar jiu-jitsu foi na academia do grande mestre João Alberto Arreto que era em Copacabana e o Silvio tinha 4 anos o Marcelo logo depois também com os 3 4 anos começou a praticar lá o Marcelo tinha uma característica que era espontaneidade expansivo sabe tanto que uma vez o grande mestre João Alberto chegou pra mim e disse Flávio estou com um problema aqui eu estou perdendo alguns alunos da mesma idade do Marcelo 4, 5 anos porque o Marcelo briga com todos eles sabe mas era tudo espontâneo muito espontâneo agora devo dizer o seguinte fala-se sempre no Marcelo como o grande lutador o Silvio foi um grande lutador o Silvio era um camarada que tinha uma sensibilidade e a arte do jiu-jitsu nas mãos na ponta dos dedos ele foi não só um bom praticante mas um grande lutador nunca se aprofundou muito nisso porque como qualidade principal é um extraordinário professor então o Marcelo perdurou mais tempo porque o Marcelo era aquele tipo guerreiro de que iria estar sempre lutando o Marcelo não pararia de lutar nunca se ele fosse vivo hoje em dia certamente estava querendo ainda fazer luta porque era do estilo dele era do coração dele do desejo dele e o Silvio tinha essa outra característica era muito mais uma pessoa voltada para essa visão pedagógica sabe quer dizer Marcelo extraordinário lutador e professor o Silvio extraordinário lutador e professor agora o Marcelo era um menino quando era muito pequeno ele caia não chorava sabe e uma vez eu cheguei a comentar com a mãe dele e disse olha eu acho que o Marcelo tem algum problema porque ele não chora sabe ele não chora nunca porque era raça pura então ele caia mas levantava e continuava era muito do estilo dele e agora coração gigantesco uma bondade extraordinária um menino que gostava sabe de repartir com quem fosse uma vez ele chegou uma vez eu cheguei em casa eu na época fazia consultoria de marketing e além de dar aula mas isso já em São Paulo e um dia eu chego em casa meu guarda roupa eu fui olhar faltava um monte de coisa aí eu perguntei para o empregado disse mas o que está acontecendo aqui ela disse não não foi o Marcelo que esteve aqui pegou algumas coisas aí eu fui falar com ele Marcelo você pegou minhas roupas rapaz você tem muita roupa você não precisa disso eu estou dando para quem precisa e era assim sempre foi assim sabe esse era o estilo dele era o coração dele uma bondade extrema e ao mesmo tempo era um grande guerreiro daquele camarada que estava disposto para tudo e ele dizia uma frase que para mim me chocava ele dizia o seguinte eu morro pelo jiu-jitsu então sabe eu nunca pensei em morrer por nada pensei sempre em estar bem mas era uma frase dele do coração dele do desejo de mostrar a sua espontaneidade e a vontade de ser o guerreiro de sempre representando aquilo que ele mais adorava que era a arte e tinha no Rickson o ídolo o ídolo extremo que era a pessoa que ele mais admirava a pessoa que ele tinha um carinho enorme um respeito enorme chamava de irmão e o Rickson praticamente adotou o Marcelo havia uma certa diferença de idade o Rickson mais velho e o Rickson adotou o Marcelo e foi descobrindo nele extraindo dele as coisas que ele tinha bem positivas e consequentemente o transformou num grande lutador num grande guerreiro já da parte do Silvio ele começou quando ele começou a treinar e receber instruções do grande mestre Álvaro Barreto foi dentro dessa linha exatamente transformar-se num grande professor o que acabou ocorrendo e sempre teve uma sensibilidade extraordinária e continua tendo hoje sem dúvida alguma é um dos maiores professores que existe no Jiu Jitsu Mundial então agora isso é um privilégio para mim é um privilégio de ter tido os dois dentro desse segmento fazendo o que sempre gostaram de fazer e dedicando-se com coração e muita personalidade ao desenvolvimento do Jiu Jitsu sem dúvida alguma é uma memória de respeito ao Marcelo muito grata eu me lembro do Marcelo sempre como a figura expansiva e o carinhoso o cara que era capaz de às vezes de brigar comigo e dois dias depois vinha meu papai eu te amo e tal então era assim e era assim com todo mundo e vejo hoje a continuidade do trabalho que o Silvio vem realizando no mundo inteiro que é um negócio absolutamente extraordinário demonstrando a sua alta capacidade como professor mestre a gente sabe que algumas posições falando de Jiu Jitsu de competição algumas posições como 50-50 berimbolo são muito polêmicas agradam a muitos e desagradam outra boa parte conta um pouco para a gente qual a sua visão sobre isso a gente sabe que são posições que são usadas em competição algumas academias mais tradicionais nem ensinam isso mas qual a sua visão sobre isso até mesmo na competição já que muitas lutas ficam amarradas são decididas por vantagem e com isso também perde aquela coisa da essência do Jiu Jitsu que é buscar a finalização qual a sua visão sobre isso essa questão dessas posições que você mencionou leva em conta o seguinte isso é particular é de uma pessoa de uma pessoa que desenvolveu aquilo mas tem uma relação com alguma coisa que já aconteceu não é nada inventado são adaptações inclusive a parte morfológica o jeito que tem mais facilidade mais flexibilidade e começa a desenvolver aquilo na verdade se ela tiver como objetivo final a finalização parabéns mas se ela tiver como objetivo final ganhar vantagem e amarrar a luta pelo amor de Deus zero anula isso não vale nada então mas é consequência da regra a regra que permite que isso aconteça se a regra fosse um pouco mais rígida e tivesse menos flexibilização ou mais sabe faria com que as pessoas se dedicassem mais ao aprendizado da técnica objetivando aquela o aspecto final que é a finalização então a essas essas chamadas técnicas atuais muitas vezes elas são coisas que são adaptações que ninguém inventa nada ninguém reinventa nada apenas as coisas vão nascendo porque já aconteceram e elas já foram algum dia vistas ou passadas mas essa é uma questão muito particular no que diz respeito às escolas que gostam disso e das e das você falou das situações de escolas tradicionais não as escolas que são voltadas para o ensino do jiu-jitsu como arte de autodefesa então ela isso passa a ser brincadeira agora as escolas que gostam disso porque gostam de fazer pontos no campeonato e ganhar medalhas e consequentemente atrair gente para sua academia que façam isso porque isso aí faz parte do contexto comercial que prevalece nos dias de hoje mestre você começou a praticar jiu-jitsu e em um momento em que o mestre Hélio falava isso sempre falou até o final da vida dele que o jiu-jitsu era antes de tudo uma arte marcial para defesa pessoal e não para competição então na sua época você com certeza pegou toda a sua graduação treinando como uma defesa pessoal então tinha técnica também de defesa defesa de paulada defesa de de facada de revólver enfim e hoje em dia grandes academias famosas não tem esse tipo de aula mais eles utilizam na primeira aula do aluno ele já já começa a aprender a passar guarda enfim a fazer guarda o que você acha disso você acha que o jiu-jitsu hoje está sendo treinado basicamente para competição e está perdendo essa essência de antes de tudo ser uma uma técnica de defesa pessoal venho trabalhando e falando nisso há muito tempo nunca perdi de vista a essência da arte do jiu-jitsu que é a autodefesa não 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 se não se não se pratica uma arte marcial sem autodefesa se não passa a ser um esporte uma atividade esportiva que é restrita a área em que você treina isto é onde há um dojo onde há um piso favorável que você rola no chão cai no chão enfim essa é uma coisa isso é uma consequência saber jiu-jitsu é saber a autodefesa conhecer os fundamentos da autodefesa que lhe permitirão entender porque você faz aquela posição quando está praticando a parte esportiva então este este é o ponto de vista mais importante sob outro aspecto é o seguinte sem dúvida alguma ao longo do tempo isso influenciado pela necessidade de promoção das academias com resultados de competição então o incentivo todo partiu para essa área isto começou em grande em grande escala no início da década de 70 quando foi criada a primeira federação no estado do Rio de Janeiro era justamente a partir daí as escolas começaram a focar o seu trabalho muito mais nessa parte esportiva do que da essência e consequentemente foi se perdendo ao longo do tempo as formações a formação de novos instrutores foi perdendo o contato com essa essência consequentemente isso ficou defasado e perdido no tempo algumas escolas permanecem fazendo autodefesa como a essência como a base e não perdem de vista a possibilidade do trabalho na parte esportiva agora não existe o jiu-jitsu jiu-jitsu como arte não existe sem autodefesa então você pode chamar de outra coisa como o grande mestre o Grace sempre falou então esse é o aspecto principal o jiu-jitsu sem a arte da defesa que é a essência ora se você vai em uma escola quantas pessoas podem dentro de uma escola transformar-se em lutadores mas todas podem fazer autodefesa fazer autodefesa é buscar o autoconhecimento é buscar a autoconfiança buscar o equilíbrio emocional buscar uma forma comportamental que seja adequada à situação presente no que diz respeito a comportamento geral então isto é isto é a essência da arte marcial agora se você entender a autodefesa como uma forma de informação e de preparação do indivíduo para esses aspectos que eu mencionei você poderá dali extrair ensinamentos que vão lhe ajudar e muito no que diz respeito à parte esportiva seja ela com ou sem kimono então esse aspecto precisa ser enfatizado e precisa ser trazido à tona porque senão vai se perder porque cada vez mais há muita ênfase a essa parte esportiva que ela exista não tenha dúvida alguma faz parte do contexto a parte esportiva sempre haverá e aí é muito importante porque é a parte recreativa é a parte em que todos podem se divertir fazendo isso no que diz respeito dentro da academia na competição já existe um outro outro grau de exigência agora sem autodefesa zero não tem não existe a arte marcial mestre quem que você aponta dentro do MMA atual os cinco grandes nomes praticantes de jiu-jitsu as pessoas que dentro do MMA praticam jiu-jitsu que agrada os seus olhos mais uma vez voltando a questão de comparações ou destacar nomes não é meu feitinho mas e depois tem outra coisa eu quase não assisto o MMA porque me aborrece sabe eu gostava do vale tudo mas o MMA com regras e estabelecer uma série de coisas e que também passou a deformar um pouco o objetivo da coisa hoje uma pessoa bate, bate, bate bate para sangrar antigamente batia para finalizar então eu sou muito a favor desse aspecto agora na relação entre o que eu tenho ouvido falar não que eu tenha assistido mas o que eu tenho ouvido falar é que o Demi Maia faz um trabalho muito bom de jiu-jitsu dentro do MMA quer dizer isso é aquilo que eu tenho ouvido falar mas não assisti então eu não posso lhe dar a minha opinião nesse aspecto e não daria mesmo que eu soubesse faria porque eu não gosto de citar nomes Mestre você é um faixa vermelha a última graduação possível para qualquer praticante de jiu-jitsu já que se a pessoa chegar na faixa vermelha o décimo décimo grau somente os fundadores da arte que conseguem essa graduação e você é discípulo desses fundadores então de fato você é uma das pessoas vivas que mais entende de jiu-jitsu no mundo o que que alguém com seu conhecimento de décadas de jiu-jitsu ainda tem a aprender você ainda aprende diariamente sobre o jiu-jitsu essa pergunta vem bem bem a calhar este ano 2017 estou completando 80 anos com idade e estou completando 70 anos do primeiro dia em que eu botei um kimono na casa do grande mestre Helio Grace então isso é um ciclo aprender sempre ignorante é aquele que não sabe aprender aquele que sabe aprender abre seu coração sua mente para ter perspectiva o aprendizado é constante e não existe limite com relação a questão da faixa para mim é irrelevante o que é relevante para mim é a capacidade de aprender para ser melhor para ser mais competente no ensinar então eu vejo que eu que por exemplo quando se fala de graduação dentro da associação da minha associação todo mundo não existe ninguém hoje em dia isso desde alguns anos eu venho adotando esse critério ninguém é graduado faixa preta por ninguém é graduado faixa preta perante a um comitê de faixas pretas da associação pessoas mais antigos aqueles que tem mais capacidade de avaliação este comitê avalia e se a pessoa tem capacidade baseada num currículo de ser um faixa preta professor ele então recebe a honraria de ser graduado faixa preta então agora não é avaliado por mim não é avaliado por ninguém quando esse comitê se reúne para fazer o exame eu estou sempre presente e muitas vezes eu coloco parte das perguntas para o examinado de maneira que ele tenha como que seja o desdobramento da sua capacidade de ensinar sua capacidade pedagógica e didática o que acontece é que eu estou avaliando ali os examinadores porque são eles os responsáveis por aquela avaliação e sendo responsáveis eu quero ver como eles estão atuando então o resultado disto é a graduação existe uma pontuação final e a pessoa pode ser avaliada pode ser graduada como instrutor e permanecer durante seis meses como instrutor faixa preta até que ele alcance uma maturidade e um aperfeiçoamento das técnicas de ensino de maneira que ele possa ser considerado professor ou se ele estiver muito bem e fizer um trabalho muito profundo ele poderá ser graduado imediatamente como professor agora é responsabilidade de um comitê existem três pontos no mundo em que eu faço esse trabalho nos Estados Unidos onde eu estou no momento uma vez por ano no Brasil e na Europa na Europa é centralizado na Bélgica então o comitê examinador de faixas pretas meus com experiência é que faz a avaliação final então esse ano agora em abril haverá o exame de vários candidatos na Bélgica em agosto aqui nos Estados Unidos e no Brasil geralmente é feito no final do ano se um faixa preta graduar sem passar pelo exame ele não pertence à associação porque ele não está cumprindo e obedecendo o regulamento básico que é essa avaliação feita por um comitê e não individualmente então esse é o aspecto principal da história agora respondendo a sua pergunta o fato é que chegar na faixa vermelha é naturalmente o resultado de uma história da capacidade da maturidade de todos esses aspectos agora e sem dúvida essa questão do nono décimo grau décimo grau é somente como foi dito pelos fundadores assim foi estabelecido e era com esse objetivo não era para ser diferente mas este ano como eu estava dizendo que eu completo 80 anos de vida e 70 anos de prática do Jiu Jitsu completo o meu ciclo é um ciclo que eu estabeleci para mim eu completo um ciclo e você perguntava se ainda existe aprendizado sem dúvida alguma em novembro eu será celebrado que é exatamente o mês em que eu faço aniversário estabeleci como novembro sendo o mês do aniversário também no Jiu Jitsu tendo em vista que eu não me lembro exatamente qual foi o mês que eu comecei me lembro do ano 1947 fora isso não então neste ano ao completar esses dois essas duas marcas eu retornarei a faixa branca que é uma questão simbólica que é exatamente uma demonstração da necessidade do aprendizado permanente qualquer um vai te ensinar muitas vezes eu assisto e observo aulas de outras pessoas de outros professores mesmo de outras escolas e há um aprendizado constante é necessário que a mente esteja aberta e que as pessoas não estejam com a pretenciosidade de achar que sabem alguma coisa a gente sabe só o essencial para que possa transmitir alguma coisa de imediato mas o aprendizado é permanente e será para toda a vida não existe esse que sabe o que sabe você sabe o que você soube e o que você adquiriu durante toda a sua história depois o amadeirizador depois o aperfeiçoamento depois e as transformações porque meu caro existe um fato muito importante você passando o tempo com a idade o teu corpo não corresponde não responde da mesma forma que eu respondia há tempos atrás consequentemente você tem que passar por adaptações e isso é mais um aprendizado essa adaptação é natural e estabelece limites como abre outras perspectivas você passa a entender melhor a relação que você tem com o seu corpo assim como você tem um aprofundamento mais na questão da 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 anatomia da biomecânica de forma que você possa entender melhor como é que o seu o seu corpo trabalhará em função das limitações que lhe são impostas mas isso tem um aspecto e isso melhora a sua capacidade de ensino então o aprendizado é permanente e é é ilimitado consequentemente você tem que estar permanentemente trabalhando para a evolução evolução é ilimitada e assim deve ser pretensioso é aquele que acha que sabe a gente sabe que dentro da sua filosofia de treino você coloca o seu jiu-jitsu baseado nos três p's postura precisão e pressão você poderia falar um pouco sobre cada um para sem dúvida postura postura é essencial em todos os aspectos da vida a postura é não é levantar o nariz a postura é guardar uma posição postural que lhe permita ter a sua personalidade bem descrita esse é um aspecto sob o ponto de vista do jiu-jitsu a postura é essencial porque vai perpetuar o seu corpo isto é se você está com uma pessoa está dentro da guarda de alguém está curvado está em pé e a pessoa pendurada na sua cintura e está curvado você está sacrificando a sua coluna lombar ora se você mantiver uma postura você poderá perpetuar e dar mais uma sobrevida à sua coluna então esse é um aspecto e a parte postural é elegância principalmente esse aspecto da elegância quando você está posturado você está elegante e isto a elegância é essencial na demonstração principalmente no que diz respeito a comportamento ora se você tem uma bela postura e essa postura ela dá um indicador é um indicador para a sua autoconfiança então essa postura é essencial no que diz respeito a parte a parte de precisão a precisão é a essência da arte ora se você não tem precisão se você se você desconhece a capacidade de aplicar precisamente aquilo que deve ser feito para concluir alguma coisa então você perde tempo não só perde tempo mas vai buscar outras alternativas que requerem no caso do jiu-jitsu força inabilidade sabe algumas coisas que não tem a ver com o jiu-jitsu com a essência do jiu-jitsu então precisão é saber colocar a mão no lugar certo e finalizar com precisão sem precisar de utilizar aquilo que o grande mestre Elio Grace sempre enfatizou a força é desnecessária quando você tem competência e sobre outro aspecto a pressão pressão é essencial o jiu-jitsu tanto faz se você estiver por cima ou por baixo se você souber exercer pressão você faz com que o seu adversário tenha necessidade de utilizar mais energia até mais força e consequentemente perder a essência da sua capacidade de objetivo na objetividade de concluir aquilo que ele está pretendendo ora pressão é uma coisa que eu garanto a você que eu faço bem feito que eu faço a vida inteira e hoje em dia com as minhas restrições físicas que me impõem certas necessidades certas limitações a pressão passou a ser um componente que prevalece em todos os meus movimentos e todas as vezes em que eu estou fazendo uma demonstração desta precisão acontece um negócio curioso é que a pessoa que está fazendo parte do trabalho comigo sente o que isso representa então esses três pés na minha história na minha vida e no meu ensinamento são fundamentais para terminar primeiro de tudo foi uma imensa honra para o nosso site MMEA Debate falar com o senhor um dos grandes nomes da história dessa arte marcial tão sensacional que é o jiu-jitsu gostaria que você falasse para a gente basicamente a sua rotina eu sei que o senhor viaja o mundo todo dando seminários enfim e propagando o jiu-jitsu no mundo inteiro fala um pouco para a gente como é que a gente faz para contratar um seminário do senhor e deixe o seu abraço e seu recado final para os seus fãs do Brasil inteiro abraço grande mestre ouça bom eu não gosto muito da palavra rotina porque eu não eu não eu não tenho rotina eu tenho uma atividade intensa se é que assim pode se definir a minha atividade intensa é justamente disseminar sabe levar o que eu tenho de conhecimento meu lastro minha cultura a minha experiência a minha vivência a minha maturidade para o ensino da arte como ela deve ser ensino da arte pura da essência da arte então é isso que eu vou levando para o mundo inteiro venho fazendo isso há muitos anos com muita intensidade muito muita muito muita determinação é um prazer enorme uma das coisas que me enriquece muito é o fato de eu ter amigos no mundo inteiro e pessoas que me recebem com carinho pessoas que me que querem desejam a minha presença e a minha contribuição não só sob o aspecto técnico mas sob o aspecto comportamental emocional sabe de uma pessoa equilibrada então o meu prazer é essa vivência que eu tenho essa permanente posição como atitude de andarilho eu sou andarilho eu vivo pelo mundo e não não tenho dia para parar e não vou parar porque eu quero ainda contribuir muito para ajudar as pessoas a entenderem melhor aquilo que me foi passado na minha na minha juventude e que vem sendo amadurecido durante todo esse tempo o fato de vocês contratar um seminário comigo eu tenho uma página no facebook é só entrar ali e solicitar havendo data havendo disponibilidade com o maior prazer então é simplesmente isso nada de mais nada de extraordinário eu só preciso ter disponibilidade disposição meu caro não falta eu me sinto cada dia mais rejuvenescido com a capacidade de poder transmitir e até não só de transmitir porque eu não demonstro técnica eu ensino técnica eu ensino a forma de aplicação técnica com todos os fundamentos essenciais para que haja um entendimento então se assim quiserem com o maior prazer é só contactar-me muito obrigado foi um prazer enorme poder estar aqui e espero que tenha que tenha sucesso no que diz respeito ao seu ao seu site um abraço forte até breve e aí Obrigado.